Fala galera, aqui é o Popo Almeida de vocês Galera vem passar aqui umas novas instruções A galera sabe que a música do momento agora batiza o tricolor Lembrando que a gente tá trabalhando várias músicas pra arquibancada Vão preparar uns corações aí Mas a gente, pra melhorar a música na arquibancada A gente decidiu tirar as palmas, galera Ali no começo, a bateria aí saiu bastante A gente vai levar um novo toque amanhã Cheguei cedo pra mostrar Mas a partir de agora a galera vai ficar sem camisa E na hora do refrão a galera vai girar a camisa, beleza? Na hora do refrão, na hora de Não vou parar De te apoiar Você vai cantar a música inteira com a camisa na mão Como a gente faz no Leandro Gostando de Você E pra primeiro já subir, que é uma música nossa, viu? Pra deixar bem claro E agora essa música também vai ser assim Então amanhã, agora chega a ser lá na arquibancada Que a gente vai passar as instruções A música agora vai ser cantada sem as palmas Pra gente poder ouvir mais a letra da música, beleza? Que é uma música da hora Então, na hora do refrão, você vai girar a camisa, beleza família? Tamo junto, bateria nota 10, quebrando tudo Fala galera, aqui é o Popo Almeida de vocês Galera vem passar aqui umas novas instruções A galera sabe que a música do momento agora é o Batista e o Tricolor Lembrando que a gente tá trabalhando várias músicas pra arquibancada Vão preparar nos corações aí Mas a gente, pra melhorar a música na arquibancada A gente decidiu tirar as palmas, galera Ali no começo A bateria aí saiu bastante A gente vai levar um novo toque amanhã Chega em cedo pra mostrar Mas a partir de agora a galera vai ficar sem camisa E na hora do refrão a galera vai girar a camisa, beleza? Na hora do refrão, na hora de Não vou parar de te apoiar Você vai cantar a música inteira com a camisa na mão Como a gente faz no Leão Norte Gostando de Você E pra primeiro já subir, que é uma música nossa, viu? Pra deixar bem claro E agora essa música também vai ser assim Então amanhã, agora chega a ser lá na arquibancada Que a gente vai passar as instruções A música agora vai ser cantada sem as palmas Pra gente poder ouvir mais a letra da música, beleza? Que é uma música da hora Então, na hora do refrão, você vai girar a camisa, beleza família? Tamo junto, bateria nota 10, quebrando tudo Tchau